Música Lançamentos agora é o tema da dica da Óscar Besolux. Alto verão, todo mundo buscando aí as novas tendências. Hoje a gente trouxe uma grife super bacana. Exatamente. Salvatore Ferragamo. Um óculos mais lindo que o outro. Agora o Ferragamo foi sapateiro, você sabe, né? Sim. Da celebridade. Isso, e ele trazia toda a tendência, textura, cor, pro óculos. Pronto, e a gente tá vendo aqui. Agora, Lígia, nude vai usar muito. Sempre, muito. Lentes mais claras, a mistura de texturas, né, de cores. Esse, por exemplo, ó, o espelhado, com uma lente sobrepondo, né, na frente. Uma lente sobrepondo, outra lente. E a haste toda dourada. Ai, gente, é muito legal. E ele é um óculos que encaixa bem com todo o rosto, né? Isso. Esse aqui, ó, também gostei muito. É o formato diferente. Exato, isso. Mas com uma textura diferente. É a textura, eu posso falar isso? Pode. Ele mistura, na verdade, o metal com um pouco do acetato. Mistura as cores, né? Uma coisa mais rajada. Salvatore Ferragão. Pronto. E tem masculino também, então fica a dica pra quem tá nos assistindo. Salvatore, aqui na Oscar dos Olhos.